Música Bom, agora vamos às peças para couro. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe, ao contrário, a história dele também. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. O Salmo 150, não vou falar nada, porque todo mundo já sabe. Obrigado.